Esse é o Capso, e nós vamos falar agora do Discord, que é aquela plataforma que o pessoal bate papo durante o jogo e coisa e tal, e que foi alvo de uma reportagem no Fantástico, bastante crítica, montando, mostrando um monte de ferramentas, um submundo de violência extrema e coisa e tal. A gente está vendo agora a Globo falar do Discord, o mesmo que falava um tempo atrás do Telegram, e falava um tempo atrás do WhatsApp, e amanhã vai falar do 4chan, depois vai falar do 8chan, e vai continuar falando, porque a verdade é que tem inúmeras ferramentas na internet que fazem a mesma coisa que o Discord. Não estou dizendo que o que acontece no Discord é tudo tranquilo e coisa e tal, que não tem problema. Tem problema sim, é um problema sério, mas o problema é que, de novo, eles querem fazer isso o quê? Para a campanha de tentar regulamentar a mídia social. E nesse negócio é para favorecer a velha mídia, sem resolver problema nenhum, no final das contas, porque, infelizmente, continua tendo um monte de coisa no WhatsApp, continua tendo um monte de coisa no Telegram, ou seja, eles botam um monte de lei, botam um monte de legislação e não muda nada no final das contas. Só prejudica quem está usando a plataforma legalmente. Essa notícia foi sugerida por dois estados em uma moto, pauta em pé e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Rede Globo fez no Fantástico uma reportagem falando sobre como a falta de monitoramento, a dificuldade de fiscalização, abre caminho para a violência, e aí fala sobre crianças que caíram nos absurdos, o Discord, porque eles lançam desafios e coisa e tal. Então, gente, o Discord, para quem não conhece o Discord, é uma ferramenta de bater papo, exatamente como o WhatsApp ou como o Telegram, só que ela tem algumas ferramentas para você fazer isso durante o jogo. Então, você está jogando, você pode ver os seus colegas que estão jogando o mesmo jogo, você pode abrir salas de bate-papo em que todo mundo conversa ao mesmo tempo para jogar. Então, é exatamente como se fosse um WhatsApp, um Telegram, em que ele é direcionado para esse mundo dos jogos. Os jovens usam muito o Discord, porque jogam muito, principalmente esses jogos que são multiplayer, que várias pessoas jogam ao mesmo tempo. Então, isso é o Discord, não tem nada de particularmente diabólico ali ou coisa e tal. Só que como acontece no WhatsApp, como acontece no Telegram, como acontece em qualquer plataforma, é lógico que podem ter pessoas mal intencionadas ali, querendo seduzir menor de idade, querendo fazer maldade, lançar desafio e coisa e tal. Isso tudo é um absurdo? É, é um absurdo completo. E tem que ter fiscalização nisso daí? Tem. E o pessoal faz isso o tempo todo. O correto é os pais ficarem de olho nisso daí, ficarem vendo o que seus filhos estão fazendo, limitar o acesso dos filhos a esse tipo de plataforma. Mas o que a Rede Globo quer com essa história aqui toda, é muito mais do que isso, é favorecer a regulamentação de fake news. Quer dizer assim, não, vamos botar o governo para resolver esse problema. É como se o governo resolvesse algum problema, não resolve problema nenhum. Só cria problemas para as pessoas, né? Então está aqui a reportagem lá do Fantástico, muito chocante. Eu não vou falar sobre todos os detalhes aqui porque não interessa também. Mas, olha só, eu concordo, essas coisas existem mesmo. Não estou dizendo que não existam, não. Existem no Discord, existem no Telegram, existem no WhatsApp, existem até no Twitter, se você procurar, no Facebook, se você procurar, essas redes todas têm. Por mais que as plataformas façam controle e coisa e tal, o pessoal consegue contornar e coisa e tal e fazer esse tipo de coisa. Mas o pior, essa situação é na internet como um todo, não tem jeito, não tem solução. A solução que tem é, como eu falei, é os pais prestarem atenção e limitarem o acesso de crianças a esse tipo de coisa. Explicar para os seus filhos que isso tem que tomar cuidado, que isso pode ser, a pessoa que está dizendo ali que é uma criancinha de 6 anos pode ser um velho de 70 anos de idade. Então não pode acreditar no que a pessoa está dizendo. Na internet ninguém sabe quem é quem aqui, né? Então a prevenção é essa. O Estado não consegue regular a internet. É impossível para eles fazerem isso. Mas por que a Rede Globo, então, está falando tanto isso? Porque a gente sabe que o pessoal já está começando a se movimentar para tentar aprovar o PL 2630 de novo. Já dá para ver o movimento. Olha só. Populismo digital tem o judiciário como alvo e deforma o debate público, diz Gilmar. E ele está falando aqui que um ponto importante é que muitas das críticas na internet são ao poder judiciário. Eu coloco um contraponto aqui. Gilmar Mendes, você parou para pensar? Que essas críticas muito efetivas que têm acontecido contra o poder judiciário se dão justamente a partir de um momento em que o poder judiciário saiu da interpretação direta da Constituição como era, como fazia, até lá 2010, 2011, né? O STF sempre se pautou por interpretar a Constituição e ponto. Não está na Constituição, não podemos fazer nada, é o Congresso que tem que mexer. Até 2010 era mais ou menos isso. Quando foi em 2011, essa coisa começou a mudar. Os ilustres ministros do STF começaram a entender que os princípios constitucionais eram mais importantes do que o que estava escrito na Constituição propriamente dita. E daí começaram a tomar decisões que, eu não vou nem criticar a decisão, mas o fato é, eles pararam de agir como juízes técnicos e passaram a agir como políticos. Por que que hoje o judiciário brasileiro é tão criticado? Por que que os ministros do STF são tão criticados? Porque eles hoje não são vistos pela população como juízes, como técnicos do direito. Eles são vistos como políticos. E, de certa forma, não tem como evitar essa interpretação, né? Olha só a quantidade de coisa que o STF tem mudado aí, desde impedir Bolsonaro de botar a ramagem na polícia, até o inquérito das fake news, que não foi criado pelo Ministério Público, que não tem defesa, não tem nada definido, e um monte de decisões que foram tomadas aí, com base em princípios, né? E eu alertei isso, lá em 2011 eu alertei muita gente do problema que estava acontecendo. Foi quando o STF definiu o casamento de pessoas homossexuais, né? Decidiu que haveria o casamento de pessoas do mesmo sexo. E eu sempre deixei claro, eu sou plenamente a favor disso, eu acho que sim. Amigo, casa quem quer, se tu não quer casamento homossexual, você não casa com outra pessoa do mesmo sexo. Casa com pessoa de sexo diferente. Deixa o cara que quer casar, casar. Qual o problema? Não tem nada de errado aí. Qual que foi o problema que eu vi nessa história aqui? Foi justamente porque, embora a Constituição brasileira diga textualmente que o casamento é a união de um homem com uma mulher, o STF fez uma interpretação baseada em princípios e mudou isso. O que o STF deveria ter feito? Deveria ter pressionado o Congresso a mudar. Esse era o padrão até 2010. Inúmeras decisões foram tomadas assim, do tipo, não, olha só, a gente concorda que isso está errado, mas está escrito na Constituição desse jeito, cabe ao Congresso mudar isso. Quando começou, em 2010, foi que começou esse movimento. Ah, não, mas vamos aplicar o princípio aqui, não sei o que lá. Então, no final das contas, chegamos à conclusão de que tem. E qual que é o problema disso? De novo, nesse caso específico, eu não tenho problema nenhum com a decisão em si que foi tomada. A minha crítica é a forma jurídica como essa decisão se deu. Porque no momento que os juízes começam a usar princípios, princípios, meu amigo, tem vários princípios para vários lados, sempre você consegue gerar uma interpretação para justificar alguma decisão. Ou seja, eles começaram a agir, em última análise, como políticos. Eles acham que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é correto, como eu também acho, e tomaram uma decisão nesse sentido. Por quê? Porque estava escrito na Constituição? Não. A Constituição dizia claramente o contrário. Mas porque eles acham que isso é certo. Isso é o papel do político. Não é o papel do juiz. E aí, à medida que o STF vai tomando mais e mais decisões desse tipo, em que não importa o que está escrito na Constituição, o que importa é o princípio, e aí, pra que tem o Congresso? O Congresso existe justamente para fazer as leis de acordo com a maioria da população. Os ministros começaram a agir como políticos. E pior, políticos não eleitos. Porque eles foram escolhidos por presidentes no passado e não tiveram nenhum mandado popular. Então é por isso que o STF e o Judiciário, de forma geral, é tão criticado pela população. Não tem nada a ver com rede social, com algoritmo, com nada disso. É simplesmente a reação da população a uma decisão errada, a um caminho errado que o STF tomou a partir desse ponto. Enfim, o Lira também já colocou aqui que acha que a ação das Big Techs barrou a votação do PL das fake news. Ele disse que não, porque as Big Techs agiram e não sei o que é lá e coisa e tal. E não foram as Big Techs, foram as pessoas. As pessoas falando sobre isso é que ninguém quer esse PL 2630. Olha só o cúmulo da hipocrisia do Estadão aqui. YouTube privilegiou a disseminação de vídeos contra a PL das fake news e por isso que não foi aprovado. Agora, para aí. Vocês viram comerciais na Rede Globo ou no Estadão contra o PL das 2630? Não, né? Eles só fizeram propaganda a favor do PL das 2630. Por quê? Porque, lógico, para a mídia tradicional interessa o PL das 2630. A mídia tradicional quer esse tipo de coisa, né? A população não quer. As pessoas não querem. Não é só a mídia, a nova mídia, o YouTube, o Facebook, o Twitter, também não querem. Então, peraí. A Rede Globo pode privilegiar só coisas a favor do PL se o PL interessa para ela, mas no YouTube não pode privilegiar coisas contra o PL porque o PL não interessa para o YouTube. Que negócio é esse? Dois pesos e duas medidas? O Estadão não fez um artigo contra o PL. Só fez artigo a favor do PL. É a mesma coisa. Do lado contrário. Aliás, é até muito pior porque se você olhar no YouTube, mesmo que o YouTube tenha privilegiado vídeos contra o PL, haviam vídeos a favor do PL também, né? Então, essa é a coisa toda no final das contas. E, de novo, eu aviso ao pessoal que é youtuber de esquerda. Tomem cuidado com isso. Estão vendendo para vocês. O Felipe Neto, particularmente, está vendendo para os youtubers de esquerda que esse PL é um PL da esquerda contra a direita. Não. Nós da esquerda democrática temos que destruir a direita de fake news e coisa e tal. E eu estou avisando para vocês. Não é isso. Esse PL é o PL da mídia tradicional contra a nova mídia. Quem está na nova mídia, quem é influenciador de YouTube, do Facebook, do Instagram, de TikTok, de qualquer mídia nova, você vai se fuder se essa coisa for aprovada, tá? Não importa se você é de direita ou se você é de esquerda. Eu vou me fuder. Mas você da esquerda também vai se fuder também. Porque quem vai se dar bem é o Estadão, é o Globo, é a Folha de São Paulo, é a velha mídia no final das contas. O Felipe Neto já está com a vida ganha. Ele não está nem aí para nada mais. Pode passar isso daqui, ele não se importa mais. Já está com a vida ganha. Você que está batalhando aí para ter o seu rendimento no YouTube ou em qualquer outra plataforma, toma cuidado com isso, tá? Isso daqui não é PL da esquerda contra a direita, não é PL da democracia contra a fake news, não é nada disso. É a PL para destruir a nova mídia e ajudar a velha mídia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.